Olá, a maioria dos pilotos já conhece a IS-91-319, que regula o sobrevoo de áreas densamente povoadas por aeronaves experimentais. Nesse vídeo, vamos mostrar detalhes que podem fazer com que o piloto ou proprietário, apesar de possuírem o formulário F319 preenchido, possam ter problemas por não estarem totalmente adimplentes ao que preconiza a IS-319. Os conhecimentos desse vídeo também servirá para que os pilotos possam fiscalizar o serviço que está sendo contratado para o cobrimento dessa norma. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. A norma que regula o sobrevoo de área densamente povoada por aeronave experimental é a IS-91-319, na revisão A, de 10 de junho de 2021. Por que essa IS foi criada? Ela foi criada porque o RBAC-91, no parágrafo 91-319, ele diz que as aeronaves possuidoras de um CAVE, as aeronaves experimentais, somente podem voar áreas densamente povoadas se essa operação for autorizada pela ANAC. Então, essa IS vai justamente explicar como é que se dá essa autorização. A IS classifica os aeródromos em três tipos, livres, restritos e proibidos. Os livres é onde não há sobrevoo de área densamente povoada. Nos restritos, que é o objeto dessa IS, por isso que a gente só pode voar adimplente a ela, eles estão inseridos em áreas urbanas, mas o sobrevoo máximo permitido é de uma milha e meia de área densamente povoada. E os proibidos são os que não são enquadrados nas categorias livres e restritos. Eu vou fazer um parênteses para emitir a minha opinião sobre a IS. Apesar de ser um grande avanço, porque antes não havia nenhuma regulação sobre isso, e agora temos um norte para seguir no caso de obter essa autorização, eu acho que ela não é totalmente justa, porque o critério utilizado básico para essa IS é um ELOS, um Equivalent Level of Safety. Então, faz com que a sua aeronave, apesar de ser experimental, ela cumpra todo o nível de segurança de uma aeronave homologada. Mas você não passa a ter os mesmos privilégios que uma aeronave homologada. Você passa a fazer tudo o que ela faz, todas as manutenções, tem todos os manuais, mas não tem todas as prerrogativas, porque ainda existem os aeródromos proibidos. Então, a meu ver, o correto seria existir apenas os restritos e os livres. Aí, quando você for se operar nos restritos, você estaria de implente no mesmo nível equivalente de segurança de uma aeronave homologada. Então, não vejo sentido existir os aeródromos proibidos, porque uma aeronave monomotora homologada passa pela mesma situação de uma aeronave experimental. A limitação de uma milha e meia está relacionada ao planeio de uma aeronave na média de 10 para 1 no planeio. Então, se você tiver a mil pés na altitude de tráfego, você tiver um apagamento de motor numa condição de 10 para 1 de razão de planeio, você vai voar uma milha e meia, cerca de uma milha e meia. Daí que está esse número. Mas isso não é só para a aeronave experimental. As aeronaves homologadas também passariam por isso. E mais à frente, no final do vídeo, eu vou explicar como é que se dá essa regulação para o americano. E aí, provavelmente, vocês vão concordar comigo que não deveriam existir os aeródromos proibidos, se você está de implente AIS. A primeira coisa que você tem que ter para estar de implente AIS AIS é o formulário F319 preenchido, e a validade dele vai ser até o vencimento da CVA. Aqui, o modelo do F319 a ser preenchido. Mas o que tem acontecido é que alguns pilotos têm esse formulário preenchido, mas não têm todos os outros passos devidamente executados, deixando alguns furos e algumas inconsistências entre o formulário e as ações. Isso tudo é passível de fiscalização e pode gerar problema. Então, ao longo do vídeo até o final, vamos ver quais são esses pontos potenciais de problemas. Nenhuma grande alteração ou grande reparo nas últimas 100 horas. Então, se a sua aeronave sofreu alguma grande alteração ou grande reparo, isso vai estar registrado no seu manual de célula, motor ou hélice, ou no seu diário de bordo, você perdeu a sua AIS 319. Vai ter que esperar acumular novamente 100 horas a partir dessa data, dessa intervenção, e aí requerer uma nova AIS 319. Todas as DAs, diretrizes de aeronavegabilidade dos componentes que são certificados, têm que estar cumpridas. Se uma única DA de algum componente da sua aeronave que seja certificado não estiver cumprido, você perde também a sua AIS 319 por não estar mais adimplente. Aí tem que cumprir essa DA e automaticamente volta a estar adimplente a AIS 319. Possuir manual de voo e de manutenção aprovado por engenheiro aeronáutico. E é importante que esse manual reflita a sua aeronave, seja realmente o manual da sua aeronave, tanto de manutenção quanto manual de voo, relativo ao seu motor, à sua hélice, ao tipo de aeronave que você tem exatamente. E o que é muito importante, cumprir o que está estipulado no manual de manutenção. Cumprir o que está no manual de manutenção é um dos principais erros que acontecem na hora de se manter adimplente AIS. Por exemplo, o engenheiro fez lá o seu manual e está escrito que a inspeção da hélice é a cada 400 horas, por exemplo. Mas na sua cadeneta de hélice, quando você vai verificar, não tem nada lançado, não foi feita essa manutenção. Ou tem uma manutenção não só de 100 em 100 horas, mas tem uma manutenção especial de célula a cada 500 horas. A sua aeronave já completou as 500 horas, mas não tem essa manutenção lançada na sua caderneta de célula. Ou seja, as manutenções têm que ser feitas exatamente como está no manual de manutenção, na periodicidade, no número de horas que está escrito ali e devidamente registrada nas respectivas cadernetas. Isso é muito importante e um dos principais fatores de erro. manter atualizadas as cadernetas de célula motor e hélice, como falado anteriormente, e a ficha de peso e balanceamento também atualizada. Se você não sabe exatamente qual é o tempo em que você tem que fazer essa ficha de peso e balanceamento e quais os critérios para você refazer, eu vou deixar na descrição do canal a aula de inspeção de rampa, o link para a aula de inspeção de rampa, onde lá eu explico exatamente qual é a periodicidade, quando você tem que refazer e quais os critérios para você refazer o peso e balanceamento da sua aeronave. Todas as manutenções têm que ser feitas em oficinas homologadas ou com mecânico com habilitação válida, célula e grupo motopropulsor, exceto as preventivas, conforme preconizado pelo RBAC 43. Ou seja, se o seu avião deu uma pane e você conserta, você tem que fazer em um ente homologado, na oficina ou no mecânico com as habilitações válidas. Agora, se você está fazendo as preventivas, e o RBAC 43 especifica exatamente quais são essas preventivas, uma troca de óleo, algumas das outras manutenções que estão previstas ali, aí pode ser feito até mesmo pelo piloto, no caso da aeronave C experimental, ainda que cumprindo a IS-319. Mas todas as manutenções que são corretivas, elas têm que ser feitas por oficina homologada ou mecânico com habilitações válidas, bem como o CVA. O CVA também tem que ser por oficina homologada ou mecânico com habilitações válidas. Uma outra situação que pode fazer com que você deixe de estar de implante a IS é se você não tiver a sua experiência recente, cumprida na aeronave específica para a qual você tem o formulário. Então você tem que fazer 3 pousos e 3 decolagens nos últimos 90 dias para você poder operar em um aeródromo restrito. Se você não fez, você não pode operar em um aeródromo restrito. Mas se você já estiver em um aeródromo restrito, você pode, ainda que não tenha os 3 pousos e 3 decolagens nos últimos 90 dias, você pode sair daquele aeródromo, ir para um aeródromo considerado livre, fazer a sua experiência recente e depois retornar para um aeródromo restrito. Isso é importante. E isso é registrado no seu diário de bordo. Então os pilotos têm que tomar cuidado com isso, porque em uma eventual inspeção, se eles não tiverem esses pousos nesse período de 90 dias, você está inadimplente com a IS319. Vamos ver agora algumas dúvidas frequentes. A primeira dela. Preciso ter a bordo as cadernetas de célula, motor e hélice? No meu entendimento, não. Porque além de ser muito peso para ficar carregando a bordo, na própria IS, o item 553 diz que todos os documentos referentes à aeronavegabilidade, manutenção e que suportam a emissão da autorização, devem ser preservados pelo operador de forma permanente e apresentado sempre que requeridos pela NAC. Se esses manuais estiverem a bordo e houver um acidente, você não tem como tê-los preservados. Não há cópia desses documentos, diferentemente do que ocorre com o diário de bordo. Então, a resposta é não. Eles não estão a bordo, mas se a autoridade requerer, você apresenta num prazo que for determinado para a inspeção desses manuais. Outra dúvida. Além do previsto na IS009, que fala da inspeção de rampa, eu devo ter algo mais, algum documento a mais a bordo? Sim, deve ter também o manual de voo, conforme o item 554 da IS91-319, que diz que, em adição aos documentos requeridos pelo 91-203, do qual trata a IS009, você tem que ter também a bordo o manual de voo aprovado. E o americano? Como ele faz a regulação? Como que o FA trata esse assunto? O FAR 91-319 é exatamente igual ao item do RBAC 91-319. Então, também tem a restrição da aeronave experimental só poder voar em área densamente povoada, se autorizado. Todo requisito tem que ser cumprido, ou você demonstra um Alternate Means of Compliance, um meio alternativo de cumprimento, ou um nível equivalente de segurança, um ELOS, um equivalente level of safety, ou um Exception, uma exceção, e não cumpre o requisito. Para a FAA, quando alguém solicita, uma aeronave experimental solicita autorização para fazer sobrevoos em áreas densamente povoadas, ele recebe basicamente duas limitações. Que ele não pode voar em áreas densamente povoadas, mas ele é dispensado dessa proibição para decolar e pousar em qualquer lugar. E, nos demais casos, que ele mantenha uma altitude suficientemente segura, para, no caso de uma emergência, não causar danos a pessoas e propriedades no solo. E, ainda, quando o controle de tráfego manda ele para uma determinada proa, ou está vetorando ele, aí ele é dispensado também desses requisitos. Então, vejam que lá, não é obrigado a ir numa oficina homologada, nem nada disso, e você simplesmente tem a dispensa da proibição quando você está decolando e pousando, e, nos demais casos, você pode ir um pouco mais alto para garantir essa segurança. No Brasil, você tem aquela uma milha e meia relacionada a mil pés, mas se você tivesse a dois mil pés, você estaria com três milhas, três mil pés, quatro e meia, quase cinco milhas. Ou seja, haveria outras possibilidades de manter essa segurança, e não haveria necessidade de ter nenhum aeródromo classificado como proibido, porque você, se você seguir o critério americano, você sempre teria esse waiver para decolar e pousar. E, nos demais casos, você poderia ir um pouco mais alto, e sempre haveria uma condição de um planeio para uma área livre, no caso de uma falha de motor. Lembrando ainda que tudo isso poderia acontecer também com uma aeronave certificada. E, no momento no Brasil, em que você é, para estar de implante, você cumpre tudo que uma aeronave homologada cumpre, você tem o mesmo nível de segurança de uma aeronave homologada, seria razoável que você tivesse as mesmas prerrogativas que uma aeronave homologada. E aí, cairia essa questão desses aeródromos proibidos. De toda forma, houve uma evolução. Antes, nem existia essa IES, agora já tem mais de um ano. Quem sabe, a gente continua nas próximas revisões, evoluindo na direção do que a FAA tem e ficam apenas os aeródromos livres e os restritos. Nos restritos, você, com as mesmas condições, no nível equivalente de segurança da aeronave homologada, poderia operar em todos eles. No vídeo de hoje, vimos que o sobrevoo de áreas densamente povoadas por aeronaves experimentais é regulado pela IES 91-319, que exige que você tenha o formulário F319. Vimos que os aeródromos são separados em livres, restritos e proibidos, sendo que os restritos são o objeto dessa IES, porque nos livres todos podem voar e nos proibidos ninguém pode voar. Vimos quais são os critérios que essa IES preconiza, como manuais, manutenções, quem tem que fazer as manutenções, quais os manuais que são obrigatórios serem feitos e carregados a bordo. vimos ainda o critério da experiência recente de três pousos e decolagens na aeronave objeto dessa IES nos últimos 90 dias e, por fim, as dúvidas mais frequentes relacionadas ao que tem que estar a bordo e como é que o americano trata desse assunto. espero que o vídeo tenha sido útil e que agora os pilotos saibam os detalhes relativos à operação segundo a IES 319 tanto para que permaneçam adimplentes o tempo todo na hora de operarem aeródromos restritos bem como quem ainda não tem a IES 319 e for contratar esse serviço esteja atento aos detalhes que devam ser seguidos na contratação desse serviço para estar perfeitamente adimplente à IES e operar de acordo com o regulamento. Se inscrevam no canal e deixem dúvidas e sugestões nos comentários que eu responderei a todos eles e também nos comentários podem sugerir temas para os próximos vídeos. Bons voos!